Envelhecer? Eu acho que o envelhecer tá na cabeça da gente. Eu entrei aqui quando eu me aposentei do estado, que eu dava aula. Era um período que eu tava realizada, mas eu queria mais. Aí eu vi, eu entrei, falei, tem que ter 60 anos. Falei, uba, eu tenho. Aí eu comecei. Envelhecer em Santos é muito bom, porque aqui a cidade é plana. Aqui tem o mar, aqui tem o calçadão. Então pra mim Santos é tudo. Amo Santos. Me sentindo viva novamente, porque eu passei por depressão, pânico, tudo. Então eu passei, acabou, virei a página, agora é página nova. Eu me sinto aqui dentro feliz da vida. Me sinto viva por dentro outra vez. Quando eu estou dançando, quando eu estou só aqui, me vejo, não a senhora, me vejo uma menina dançando. É isso, minha toda alegria da minha vida. A primeira vez, eu vou... Amém!